Então vamo lá Eu fui pro inferno Trocar um papo com o cão Onde ele disse Que não era pra eu estar ali Mas como assim? Então, gelo no inferno Eu colhi E colhi Eu corri demais Parei de correr Pra aprender a andar Eu falei demais Parei de falar Pra passar a dizer Eu cuspi no amor Para que o amor venha a padecer Eu reclamei demais E aprendi a viver Depois que morri Deve existir uma nota De rir De olhos fechados Poderei Entender Se todos os livros que Eu puder ler Não lembrarem nada Eu não consegui viver 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 E ter E crer E ser Viver 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 Se posso aprender também Posso ensinar Aberto ao novo Viver 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 Se não faço a frente Já estou em outro lugar Não preciso de suas muletas Pois os pés eu vou usar É ter autonomia pra guiar E olhar pra qualquer lado E ter o direito de me esborrachar Viver 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 Viver